Então, meu parceiro, vamos aqui e tá vindo aí se apresentar no programa do Jacaré. Tá vindo aí? Bodo Catarina, aqui no programa do Jacaré. Aventura noturna. Vamos que vamos, hein? Cadê? Eu quero ver essas meninas dançando até o chão. Segura. Vem! Cheguei! Vem! 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 Bodo Catarina. Vem lá, vai começar. É aventura. Aventura. A maneira aventura noturna. Ela é o quê? Bandida louca. Chapa quente. Frequentando as melhores baladas. Em Copacabana. Vitória, BH. São Paulo, Baixada. E São Vicente. Ela apavora. Na Baixada Santista. De vestido da Ed Hard. Sandália da Morena Rosa. Botando o terror com as amigas na pista. Ela é boa na moto. Ela é boa na cama. É o lance ruim já era. Não se apegue nem diga que a ama. Porque ela gruda as motos. Ela pega uns carros. Ela faz o seu corre. Ela é inteligente. Ela é japa quente. Ela estoura uns cofre. O que que o homem procura? Ué! A 180 na contramão. Divulga da viatura. O que que o homem procura? É uma mina segura. A 180 na contramão. Divulga da viatura. Que vida louca é essa? É tudo de momento. Vamos curtindo a brisa. Que hoje eu te dou um talento. O amanhã pode não existir. O ontem já passou. O que vale é o agora. Esquece problemas e vive o amor. Quero ver você feliz. Curtindo e dançando até de manhã. Tudo começa num beijo. E acaba num... Vem! Rampampampampam. Rampampampampam. Tudo começa num beijo. E acaba num... Rampampampam. Vai! Rampampampam. Rampampampam. Morena do bubu gigante. Requebra sentando até de manhã. Rampampampam. Rampampampam. Tudo começa num beijo. E acaba num... Vem! Rampampampam. Rampampampam. Morena do bubu gigante. Requebra sentando até de manhã. Vai! Pode vir. Quero vir aguentar com essa, hein? Pesada, né? Tudo começa num beijo. Só podia ser no programa do Jacaré. Vem! Ó! 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 Vem! Vem segurando, hein? Ó! Ó! Vem! Ó! Vai segurando! Vem! Que vida louca é essa? É tudo de momento. Vamos curtindo a brisa. Que hoje eu te dou um talento. O amanhã pode não existir. O ontem já passou. O que vale é o agora. Esquece os problemas e vive o amor. Quero ver você feliz. Curtindo e dançando até de manhã. Tudo começa num beijo. E acaba num... Vem! Rampampampampampam. Rampampampampam. Tudo começa num beijo. E acaba num... Vem! Rampampampam. Aí, quase que foi um beijo pesado. Naquele jeito. Eu pensei que ela ia chegar como? Tipo... Rampampampampam. Rampampampampam. Tudo começa num beijo. Vem! Caramba! Então chama. Chama elas, DJ. Vem! Chama pra montar na R1. Vem! Chama! Vem! 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 Juntou! É o jacaré, neguinho. É o salpibopo. É o doel. Vem! 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 Juntou na minha R1. O bumbum fica empinadão. Grudado na minha cintura. Eu vou levar ela pra dar um pião. Cada bomba eu já falo pra elas. Segura com força e não solta. Ela gosta de ficar sentindo o cheiro do perfume. O amilo. Ela gosta. E no clima da ostentação. Pra ficar daquele jeito. Peço whisky com Red Bull. E pra ela. Absolute que gelo. Ela fala que eu sou gostoso, cheio de tesão. Me olhando, ela disse. A corrente de ouro e o tanque combina com a eco e o meu fuma disque. Surrando no meio. Vindo pra mim, deixa louca. Ela tá provocando. Sentar no meu colo, gemendo. Novinha safada, ficar me chamando. Chama! Chama a novinha, chama. Pode chamar, vamos embora. Dia R1, ela gama. Lúcia que estrela, ela adora. Chama a novinha, chama. Pode chamar, vamos embora. Dia R1, ela gama. Lúcia que estrela, ela adora. Chama a novinha, chama. Pode chamar, vamos embora. Dia R1, ela gama. Lúcia que estrela, ela adora. Só pras meninas gostosas aqui do Jacaré Esse é o ritmo Vai segurando Você pode escolher A morena A mulata loira Ou a japonesa, né? Chama elas Chama, filho Chama Vem pro bó do Catarina Chama Vem Chama, filho Vem Bó do Catarina No programa do Jacaré Olha só Sempre arrebentando Mais uma vez Mais uma vez com a gente Baixinho, baixinho Isso é o furacão Mais uma vez Obrigado por ter aceito o convite, viu, bó? Sabe que O programa do Jacaré e o bó do Catarina Já é um casamento de anos atrás Verdade Só tenho a agradecer também ao funk, né, mano? A gente tem que ir em prol do funk Em prol E a gente não pode esquecer das nossas origens, tá ligado? Com certeza Eu acho que isso é muito importante Independente de você estar lá em cima ou lá embaixo As pessoas que te tratou bem desde o começo ali E você tem que retribuir da mesma forma, entendeu? O bó que tá com 45 anos de idade Mas no funk já tá com uns 30 já, né? 102 É, tipo assim Quando a gente se conheceu Você tinha 70 Você tá com quanto agora? O Omar tinha... Ô, rapaz O Omar já é um pré-histórico O Omar é um dinossauro, velho A primeira vez que ele foi no Jacaré Eu tinha acabado de casar Há 22 anos atrás Foi a primeira vez A primeira vez, né? Eu já casei mais seis vezes Ixi, mano O bó tinha 70 O Omar 60, né, Omar? Isso Ele é 10 anos mais velho E ele tinha 80, né, Omar? Não, de novo não tinha nascido aí Naquela verdade Ô, bom Vai, brincadeiras A parte só de música Quanto tempo, mais ou menos? Vou falar pra você Na faixa de... Passando uns 15, tá ligado? 15 anos Só de vida louca Também ama O meu mano Buru Que tá presente com nós aí Ele tá ligado que... A música que estourou aí Minha tem, tipo assim Essa música tem mais de 10 anos, mano E até hoje é ainda Já tem mais de 10 anos essa música? Tem, tem Caraca Essa música aí, tipo E eu acho legal Porque, assim, independente A música tem 10 anos e tal A música toca ainda hoje nos bailes E a nova geração canta Antiga Todo mundo canta essa música Sabe por que isso? Tipo assim Uma música quando você faz Uma música dançante Uma música que é o momento Não querendo dizer que é modinha É o momento ali que todo mundo tá Que a galera vai pro baile Pra curtir, pra dançar Pra se divertir Esquecer os problemas É uma coisa Agora quando você faz uma música Que passa o sentimento Uma música que passa o sentimento Que as pessoas se identifica É igual um retrato Toda vez que você escutar ela Ou ver aquele retrato Você vai se emocionar e cantar Vida Louca também ama É a minha música que me trouxe pro mundo funk, mano Que até hoje eu canto A galera chora e... Dá palinha dela pra gente aí Pra relembrar aí Tem como? Não, não Só pra relembrar? Dá palinha aí Vida Louca Vida Louca Tamo tudo junto e sempre lado a lado Nós é vida louca Nós é vida louca, mas nós também ama Que Deus ilumine todo mundo agora Quebra o cadeado e faça o povo rir Com tua palavra mando mal embora Liberdade já que eu vou cantando assim Amar é poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz quem tá do seu lado Dando a volta por cima dos maus momentos Saber perdoar sem lembrar do passado É poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz quem tá do seu lado Dando a volta por cima dos maus momentos Dando a volta por cima dos maus momentos Pra relembrar sem lembrar do passado Eu fiz assim ó Ó Fiz essa bela letra em um dia triste Quem é vida louca se nem de vigor Viu que mesmo quando a vida tá difícil Nós ainda sabemos falar de amor Eu sei que mata dura pela vida inteira A não ser aquele olhar de esperança Eu não me apego a nada, eu não marco bobeira No riso das crianças Amar é poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz quem tá do seu lado Dando a volta por cima dos maus momentos Saber perdoar sem lembrar do passado É poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz quem tá do seu lado Dando a volta por cima dos maus momentos Saber perdoar sem lembrar do passado Gente, aprenda a perdoar Para que um dia você possa ser perdoado Ame, para que um dia você possa ser amado Nós é vida louca, mas nós também ama Nós também ama, né? Essa é a vida louca, bota da Catarina Essa foi a que, como você disse Trouxe o bó pro... Inclusive tem outras versões que fizeram dessa música Fizeram forró, axé Fizeram... Eu vou falar pra você Eu quero até pedir desculpa pra vocês Que eu tô meio louco Final de semana aí foi correria de shows Isso é bom, né? Isso é bom Ele veio direto, né? Veio direto do sul, direto pra cá Porto Alegre E você sai do baile, mano Você sai do baile corpo quente É... Choque térmico Que lá tá frio pra caramba O sul tá frio demais, mano Tá frio demais, entendeu? Ô, ô... Ô, 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 e fala pra gente A gente falando das antigas e tal De novidade, o que você tá trazendo pra gente? Tem videoclipe novo? Tem videoclipe... Essa que eu cantei agora, tipo... É... Rampampam É música nova, com videoclipe também Tá lá no canal da GS6 Já tá lá, pra galera que quiser conferir Tem outra também, Bumum no chão E tem outra... Essa aí, ó Tem outra que... Já tá quantos clipes gravados já, bó? Clipe, clipe em si Acho que pra mais de 20, né, cara? Já tem uma coleção Toda hora ele manda no WhatsApp Por semana ele lança um Ô, 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 a gente tava comentando Saiu até no... No... Canal de fofoca lá do YouTube Que teve um clipe seu Que foi vetado, né? Foi, cara Inclusive eu fiz uma música Até pras mulheres Até o Omar mesmo Se identificou no casamento dele Tá ligado? Foi O que que ela quer, tá ligado? O que que ela quer, mulher? Você chegou a fazer o clipe Aí... Não gravei dentro do shopping Tudo certo O clipe ficou bonito pra caramba Só que aí a loja Apareceu o logo O logo da loja Que na verdade Sem querer ainda O proprietário da loja Não, foi Porque quis O proprietário deu a autorização Tudo certinho Ele tinha dado a autorização Deu, mas aí a franquia Master A franquia que segurou A franquia Aí tipo ia rolar uma parada de processo Só que o cara foi Pô, o gênero O cara foi gente boa pra caralho Com a gente Então a gente não quis prejudicar Tá ligado? Ah, então não teve Então o fuscou Só foi excluído Não, o clipe teve que sair do ar E isso aqui Teve mó... Mano, mó rebolinho Já tava com quantos milhões? Tinha mais de milhão Era propaganda pra eles, né, meu? Tinha mais de milhão, entendeu? Aí a assessora que eu trabalhava Queria processar isso aqui Mas você acha que devido a isso Foi algum preconceito Que tiveram com o funk? Ah, sim, né, cara Às vezes é Sim, rola Ainda rola esse preconceito Você vê aí que Querendo ou não Olha o momento que nós estamos passando Do funk aí As pessoas querendo Banalizar o funk Mas não tem como, mano Não tem como O funk hoje É a voz do povo brasileiro O funk Vou falar pra você Onde você vai, mano Vai rolar qualquer tipo de festa Quando toca o funk, mano Já muda a cara Já muda, mano Às vezes você pega aquele coroa O astral levanta O astral lá em cima Aquele coroa que O astral levanta Que fala que Pô, eu não curto funk Não gosto de funk Isso e aquilo É tocar um funk É vários aqueles caras, sabe Ditador mesmo, brabo Mas aquele coroa gosta De uma mulher novinha, né Uma morena bonita igual essa Uma japa igual a essa A outra morena Ele gosta Aí ele vai Pega uma mina dessa aí, mano Ele fala Odeio funk Aí a mina coloca no carro dele Ele passa a amar funk, mano Mas você vê os velhão 60, 50 anos Chega no DJ Que hora vai tocar o funk? Os caras querem ver o popozão Os caras querem ver as mulheres dançar Quer ver... Né, mano Olha só É tudo, né Junto, junto a tudo É conjunto, né, mano O funk retrata hoje Tudo que acontece O funk é É a voz da comunidade hoje Tá ligado, mano Tá certo, mano Essa é a real, né Gostei, gostei desse comentário É como eu falo O Brasil antigamente Era conhecido pelo samba, né O samba Já tem muitos países Que já falam que é conhecido pelo funk Pelo funk, verdade Pelo funk Eu já vi essa matéria E hoje o funk Hoje o funk é um mercado Que... Que gira um dinheiro bacana Pô, e o funk Eu falo em questão de girar dinheiro Em questão de emprego Porque hoje o baile funk Pra você abrir um baile funk Você tem que contratar Uma mulher pra trabalhar no caixa Você tem que contratar barman Você tem que contratar MC Você tem que contratar DJ Então tudo isso gera emprego, né Virou uma empresa, né, mano Vem do funk É uma empresa, né Vou falar pra você E o funk, além disso tudo O funk resgata, mano Vai, vai, vai Resgata mesmo Você vê aí Quando você me dizia aí Que, pô, mano Que foi preso Que era isso, aquilo Era do corre, aquilo lá E hoje se empenha na música Se empenha na música Inclusive um dos momentos Hoje que é o MC lá É O MC lá já foi preso, né Entendeu, mano Se regenerou bastante Não, regenerou bastante O funk resgatou ele, mano Totalmente A música trouxe ele, tá ligado, mano Onde ele tá Ele tem que agradecer a Deus Todos os dias Falar, caralho Eu me apeguei aqui no quê? No funk, mano Então a gente tem que ser grato Ao funk, né, mano Verdade Falou tudo, bom E agradecer também Principalmente aquelas pessoas Que vestiam a camisa lá atrás Tá ligado Pra que o funk Teja onde tá hoje E o programa do Jacaré É um dos pioneiros disso tudo O programa do Jacaré Porque, ó Nenhuma emissora Abria as portas Nenhuma emissora O programa do Jacaré A partir do Eduardo Do diretor Começou a levar um MC2 O negócio escancarou Todos os MCs que passaram No programa do Jacaré Hoje tá estourado Pena que alguns não voltam Eu falo mesmo Porque enquanto tava lá no perreco Vivia batendo na porta Do programa do Jacaré Hoje é difícil até trazer Tanto que hoje Voltando ao assunto do funk Que o funk hoje É algo que para os canais abertos Tá dando audiência Todos os programas de TV hoje Tá levando funk Por quê? Porque tá gerando audiência Viveram tudo na rabiola Do programa do Jacaré Sim, sim Com certeza Vamos fazer o seguinte Vamos falar de música então Tá com música nova aí Pra cantar pra gente Música nova, né Qual que é o nome da música? Fala aí pra gente Vamos mandar as meninas Bater o bumbum no chão aí Bumbum no chão Vamos fazer o seguinte Bonde ao aço Deixa ela dançar Deixa com elas Deixa com elas Deixa ela dançar Tem mais Bota o Catarina no programa do Jacaré Bota o Catarina no programa do Jacaré Quero ver não dançar essa agora Vem com o bó Vem, vem Vem, ó Meu bonde é o aço Dela é o fogo Meu bonde é o fervo O dela é gostoso Meu bonde que manda Dela domina Meu bonde é só braço Delas menina Aqui nós que canta Elas empina Elas que gasta E nós patrocina E no final da noite Tem motel com piscina Vem mulher, ó Rebola, bate o bumbum no chão O bumbum no chão Corpinho bronzeado de verão Ela pilotando a fuga Maluca a conduta Então vai, vai Rebola, bate o bumbum no chão O bumbum no chão O bumbum no chão Corpinho bronzeado de verão Ela pilotando a fuga Maluca a conduta Então vai, vai, vai Rebola, bate o bumbum no chão O bumbum no chão O bumbum no chão Corpinho bronzeado de verão Ela pilotando a fuga Maluca a conduta Então vai Só pra essas meninas dançar, né Não tem como ficar parado, né Olha Vem Vem Meu bonde é o aço Dela é o fogo Meu bonde é o fervo O dela é gostoso Meu bonde que manda Dela domina Meu bonde é só braço Delas menina Aqui nós que canta Elas empina Elas que gastam E nós patrocina E no final da noite tem motel com piscina Então vem Rebola, bate o bumbum no chão O bumbum no chão O bumbum no chão Corpinho bronzeado de verão Ela pilotando a fuga Maluca a conduta Então vai Rebola, bate o bumbum no chão O bumbum no chão O bumbum no chão Corpinho bronzeado de verão Ela pilotando a fuga Maluca a conduta Então vai Rebola, bate o bumbum no chão O bumbum no chão O bumbum no chão Corpinho bronzeado de verão Ela pilotando a fuga Maluca a conduta Então vai Que delícia Devagar vai Olha só É isso aí Bão do Catarina Bacana, veio com ritmo diferente agora Você veio com tudo Vem com ritmo diferente Entrando na linhagem das pistas também Botar a galera pra dançar Tá certo, é bom Tá ligado né Mas tipo assim É uma atrás da outra Até o consciente pesado a gente tem É isso que é importante Sabe o bó Você seguir Atualizar Atualizar Mas não deixar O que você gosta O que você faz Que é a origem Que é o funk consciente Que é o funk consciente Se você acompanhar o bó do Catarina Ele vem sempre renovando e acompanhando Legal Que eu sempre acompanhei Ele sempre fui fã dele Bacana Sempre foi Ô boy, vamos fazer o seguinte Quem quiser contratar a bó do Catarina Levar pra qualquer lugar do Brasil Como é que faz Vou pegar a colinha Tá com a colinha aí, Vert É verdade Sabe como é que é, né É a hora, né É isso mesmo Ó É 013 974 20 17 88 De novo, repetindo, né 013 974 20 17 88 Ou 011 9301 5 48 96 É isso mesmo Nas redes sociais Como é que faz, bó É, redes sociais É só chegar lá MC Bó do Catarina na página MC Bó do Catarina no Face Por que Bó do Catarina? Bó do Catarina Bó é o apelido que meu pai deu Catarina é lá da Baixada de São Vicente Catarina é o bairro Isso, o bairro lá de São Vicente Bó era o apelido Bó é o apelido Instagram Colocou lá Bó do Catarina Isso aí MC Bó do Catarina Você vai achar todas as redes sociais Instagram e tudo mais E é isso Cara, quer mandar um alô pra alguém? Já aproveita o espaço aí Não, mano Só quero agradecer a rapaziada toda aí De São Paulo Viva o funk Viva o hoje Fé em Deus Sempre respeitando o pai A mãe Os mais velhos É isso mesmo Só tenho a agradecer Rapaziada Muito obrigado E você que tem seu sonho A molecada aí que tá começando Você que tem seu sonho Persista nele E não coloque o dinheiro à frente Nem a ostentação Tá ligado, mano? Vá por amor Que tudo com amor É mais fácil de você alcançar Bacana Tem mais alguma música aí? Tem mais uma música do Bó aí? Pra ele fazer a saída com a gente? Vamos lá então Na linha da vida? Canta pra gente então Vai mais uma Canta lá mais uma Vai mais uma Vai lá, bó Escuta essa Tipo reggae Vem Quero ver as meninas só Então vem Pódio Catarina pra vocês Vem Na linha da vida sou Uma mais na trilha Que compartilha com silêncio a brisa Na madrugada ou dia Real ou fantasias Não importa, eu tenho que seguir Na linha da vida sou Uma mais na trilha Que compartilha com silêncio a brisa Na madrugada ou dia É difícil ser um louco consciente E mesmo assim eu sei que minha alma sente Sei que parece, mas é muito diferente Um choro de felicidade é um sorriso carente Para pra pensar, não vai adiantar É minha cena, é meu dilema, é minha vida Louca, mas quanto mais louca Amado mais ainda Para pra pensar, não vai adiantar É minha cena, é meu dilema, é minha vida